A pergunta é como que vamos, conjuntamente, enfrentar esses desafios? Primeiramente, muitas condições essenciais precisam ser cumpridas. Entre elas, acima de tudo, princípios democráticos, abertura e transparência. Um fluxo livre de informação, responsabilidade, assim como um respeito pelos direitos humanos e igualdade de gêneros. Talvez o que seja mais importante e fundamental nesse sentido é garantir direitos econômicos sociais para 3,5 bilhões de pessoas, mulheres e crianças em todo o mundo. Não é apenas uma questão de justiça ou igualdade de gêneros, mas também uma questão meramente econômica, uma vez que levaria a um crescimento significativamente mais alto do PIB de muitos países, especialmente em momentos de crise financeira. Todos os dias, milhares de mulheres morrem por causas relacionadas à gravidez e parto. Lidar com direitos reprodutivos e saúde da mulher é mais urgente que jamais antes. A economia de mercado e o comércio livre são outros instrumentos importantes para lutar contra a pobreza e trazer prosperidade para mais pessoas em todo o mundo. Instrumentos que, em momentos de crise econômica, vêm sendo questionados. Além de tudo, precisamos criar possibilidade para que as pessoas possam fortalecer seu poder sobre suas próprias vidas. Apenas as pessoas livres podem pensar e se expressar e só assim podem fazer suas exigências, contribuir para a mudança e criar um desenvolvimento sustentável. Senhoras e senhores, eu gostaria de destacar especificamente quatro áreas de grande importância para gerar um desenvolvimento sustentável. Primeiro, numa sociedade sustentável, o preço dos recursos naturais tem que ser justos, uma vez que seus preços também devem refletir os impactos ambientais. Isso pode ser feito, por exemplo, através de impostos ambientais, créditos de carbono e taxas ambientais. Na Suécia, nós tomamos esses incentivos e fizemos com que funcionassem, mostrando que é possível aumentar o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que são absolutamente essenciais para os países em desenvolvimento. Se realmente vamos enfrentar as ameaças climáticas, temos que ter um desempenho melhor nessa área. E é por isso que acreditamos que instrumentos econômicos devem ser ferramentas essenciais para uma economia verde e inclusiva. Em segundo lugar, em 2030, 5 bilhões de pessoas vão viver em regiões urbanas. Boa parte do consumo de energia, os problemas ambientais e sociais, incluindo o acréscimo da pobreza, estarão concentrados nos centros urbanos. E é a razão pela qual a Suécia vem pressionando para aumentar a conscientização e a necessidade de uma urbanização sustentável. Nós simplesmente temos que repensar e adotar uma visão abrangente no planejamento urbano, onde a eficiência de recursos e técnicas eficientes vão andar junto com a reciclagem e onde os empregos vão ser combinados com uma maior disponibilidade de serviços sociais. Em terceiro lugar, a comunidade de negócios tem um papel essencial para a mobilização de recursos, gerar empregos especificamente para os mais jovens e defender inovações responsáveis nos nossos esforços para atingir um desenvolvimento sustentável. Os problemas econômicos e ambientais de hoje estão ligados à produção e ao consumo. Nós temos que cuidar melhor do nosso conhecimento e os recursos são ferramentas que nos permitirão atingir o desenvolvimento sustentável. Em quarto lugar, acesso e uso sustentável de energia, assim como água e saneamento, é essencial. Soluções eficientes de saúde e de acesso à água são essenciais para melhorar as condições dos povos, saúde e meio ambiente. O governo sueco organizou em abril uma conferência de parceria para o desenvolvimento sustentável para discutir como governos, negócios, organizações e indivíduos poderiam promover uma sociedade mais sustentável, os quatro pontos que eu acabo de destacar, assim como muitas outras recomendações, fazem parte do documento resultante desta conferência. Finalmente, senhoras e senhores, a Suécia acredita que a ideia do desenvolvimento sustentável precisa se tornar mais concreta e mensurável. Portanto, nós recebemos o acordo dessa reunião no estabelecimento das metas de desenvolvimento sustentável, porque mudança real só se faz possível quando realmente compreendemos os desafios que enfrentamos, quando sabemos quais são as ações necessárias e quando podemos ver qual foi o progresso feito. Nós acreditamos que as metas de desenvolvimento sustentável podem fazer com que seja muito mais fácil para todos agirem e ações que são necessárias de forma urgente. Muito obrigada a todos pela atenção. Agradeço ao primeiro-ministro. Agora tenho a honra de convidar a sua excelência Tuilepa Sailele Maliele Gaui, primeiro-ministro do Estado Independente do Samoa. Sr. Presidente, o governo e o povo do Brasil foram anfitriões generosos à minha delegação e somos muito gratos por isso. Senhoras e senhores, senhoras e senhores excelências, Samoa celebrou seu 50º aniversário de independência no dia 1º deste mês. Como um pequeno Estado insular em desenvolvimento, nossa viagem nacional até onde nós nos encontramos hoje e onde chegaremos no futuro são símbolos do espírito e dos valores que sustentaram a declaração do rio de duas décadas. O rio tem um significado especial para esses pequenos Estados insulares em desenvolvimento, como o meu. Rio de Janeiro foi aqui onde nossas vulnerabilidades singulares específicas que necessitam de atenção especial foram reconhecidas pela comunidade internacional. Mas o rio significa muito mais do que isso. É um referencial multilateral para princípios esperançosos, onde o desenvolvimento em todas suas dimensões pode ser sustentado de maneira equilibrada, onde a realização deste objetivo depende de líderes visionários que ficam acima dos termos dos interesses nacionais, onde a parceria global e o compartilhamento desse peso da carga são o suporte do novo relacionamento e onde a contribuição tem o significado mesmo do Estado menor. Para a Samoa, o rio representa uma liderança corajosa e atenciosa, com o apoio de parcerias robustas, onde as responsabilidades são compartilhadas baseadas na capacidade e habilidade de cada um. E todos os esforços são válidos. Senhora Presidente, hoje iremos aprovar o documento final da Rio+, 20. E hoje, realmente vale a pena aguardar para ver se as aspirações para esperanças captadas na declaração do Rio foram, de fato, realizadas. O veredito já saiu e o boletim não é equilibrado. Os críticos veem esse documento como faltando em ambições e seletivo em sua cobertura, ao passo que quem o apoia vê como um avanço alinhado com os desafios e realidades de hoje. Alguns lamentam como mais uma oportunidade perdida. Senhora Presidente, nunca há um resultado perfeito e o nosso documento não seria o primeiro. Tentar satisfazer o desejo de todos é um objetivo esquivo e um exercício em futilidade. Apesar das deficiências percebidas, nosso documento final nos dá um nível de conforto e apoiamos sua adoção hoje. Ao endossar o documento, não somos ingênuos nem insensíveis para aqueles que têm opiniões diferentes. Para o meu governo, o sucesso real do nosso encontro não deve ser mensurado no documento final que iremos adotar, e sim em como localizamos estes objetivos e como os implementamos com o apoio e assistência dos nossos parceiros em desenvolvimento. Este é o único caminho que poderíamos seguir para fornecer o futuro que queremos para o nosso povo. Porque não importa o quão ambicioso ou abrangente é esse nosso documento final, se nós, líderes eleitos, não nos comprometermos a liderar e nortear nosso próprio desenvolvimento sustentável, corremos o risco de perder a confiança dos nossos parceiros e nossa credibilidade sofrerá com isso. Senhora Presidenta, a economia de Samoa é uma economia agrícola com experiência. A agricultura e práticas agrícolas sem controle não somente prejudicam a qualidade do solo, mas também a pesca em lagoas com substâncias químicas e resíduos de fertilizantes que são levados até a costa. Além disso, o desmatamento da vegetação natural e das florestas contribuem para a redução dos sumidouros de carbono, acelerando a mudança climática. Para tentar retificar o equilíbrio nessas práticas, a Samoa está se concentrando em agricultura e produção orgânicas, que apresentam a vantagem de cultivos em pequenas unidades agrícolas, de ser de baixo custo e, acima de tudo, amigável para o meio ambiente e economicamente sustentável. A agricultura orgânica está ganhando força em meu país e em todo o Pacífico, a região do Pacífico. Em Samoa, a nossa organização Women in Business fornece óleos orgânicos para marcas de cosméticos internacionalmente reconhecidos. Entre as nossas mulheres que defenderam o desenvolvimento de produtos orgânicos em Samoa e na região, uma delas recebeu, durante uma cerimônia em Washington, capital, há algumas semanas, o Prêmio de Apoderamento Econômico 2012 do International Vital Voices, fundado pela Secretaria de Estado, Sua Excelência Hillary Clinton, que reconhece as contribuições de mulheres líderes do mundo inteiro. E eu a parabenizo por sua visão. Eu continuo a ser privilegiado para poder contribuir com o desenvolvimento da produção orgânica na Samoa e na região do Pacífico, como o chefe do Comitê Diretor de Agricultura Orgânica de Samoa e presidente do Grupo Regional de Alto Nível da Produção Orgânica. Suas excelências, a energia é o sangue que alimenta o desenvolvimento sustentável. Nossa dependência em combustíveis fósteis não é mais sustentável. É por isso que a Samoa está comprometida com um programa de energia renovável ambicioso. Está comprometida em se tornar neutro em carbono no seu setor energético até 2020. Uma meta ambiciosa, mas para a qual estamos determinados a alcançar. Samoa tem tomado todos os passos necessários para capitalizar em nossos recursos naturais. Os desafios dos custos iniciais necessitam inevitavelmente do apoio dos nossos parceiros em desenvolvimento. Nós também nos engajamos com o setor privado na aquisição e aplicação de tecnologias de energia renovável já comprovado. Senhora Presidenta, o Oceano Pacífico cobre um terço da superfície da terra e dá oportunidades e apresenta desafios para as nossas ilhas e é um ativo natural que temos em comum. Os oceanos, portanto, deveriam ser um componente de qualquer mapa para o desenvolvimento sustentável das ilhotas, pois os recursos marinhos e os ecossistemas são uma fonte de subsistência e renda para as nossas comunidades, indústrias e governos. As perspectivas de recursos minerais no leito oceano e no alto mar adjacente oferecem novas possibilidades em termos de base de recursos econômicos expandidos. Da nossa perspectiva, a conservação e o manejo sustentável dos recursos marinhos e do oceano devem ser uma condição com a utilização dos recursos marinhos do que é feito atualmente. É por isso que precisamos de um compromisso global forte para sua gestão sustentável e o desenvolvimento através de uma economia verde em um mundo azul. Para encerrar, Sra. Presidenta, a Samoa gostaria de agradecer aos nossos parceiros de desenvolvimento e os membros das Nações Unidas por acreditarem e concordarem na necessidade de rever o Programa de Ação de Barbados em 2014 e a Estratégia de Maurício para a Estratégia de Estratégia de Estratégia de Maurício para a Implementação, os referenciais das Nações Unidas de Importância Crítica para o Desenvolvimento Sustentável dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. É uma coincidência que 2014 é um ano significativo para o nosso governo. Nós passamos então da categoria de países menos desenvolvidos e o primeiro na região do Pacífico a conseguir isso. Ao sediar uma reunião da ONU e uma reunião de revisão global é um privilégio, uma honra e não haverá escassez de países capazes e interessados para participar em Samoa. Não obstante, esclareceu com a OSIS e a nossa sub-região do Pacífico seu interesse em sediar este evento, caso seja lhe dado a oportunidade. Para nós, não é apenas sediar um encontro. Será uma enorme honra compartilhar o resto da comunidade internacional, uma história que poderá ser repetida em outras partes. Tem a ver com a primazia e a importância de parcerias bem-sucedidas que vêm apoiando o progresso do desenvolvimento do nosso país. Além disso, queremos demonstrar que ser um pequeno estado insular em desenvolvimento e um país de baixa renda não deve nos encorajar contra avançarmos para alcançarmos o progresso econômico, social e político. Agradeço, senhora presidenta. Agradeço ao primeiro-ministro do Estado independente de Samoa. Agora tenho a honra de dar a palavra à sua excelência Hillary Rodham Clinton, secretária de Estado dos Estados Unidos da América. Agradeço ao primeiro-ministro do Estado independente de Samoa. Agradeço ao primeiro-ministro brasileiro por nos receber, secretário-geral Ban Ki-moon, secretário-geral Shah. Obrigado pela realização dessa conferência e agradeço a todos que representam os governos, sociedade civil, setor privado, jovens, homens, mulheres e crianças de todas as partes. O Brasil serviu muito bem ao mundo ao nos hospedar e receber aqui. Pode ser um momento difícil, mas graças à liderança brasileira conseguimos nos reunir em volta de um documento final que marca, então, um grande avanço para o desenvolvimento sustentável. Sabemos que é um dos momentos mais difíceis de todos os tempos, porque como vamos crescer no futuro não é um problema de apenas alguns países. É uma questão que deve ser abordada por todos os países. E aqui no Rio, graças ao Brasil, estamos no centro dos nossos esforços compartilhados para encontrarmos essas soluções. Gostaria de agradecer ao presidente do Estado independente de Samoa por seus comentários. E lembrar que nos encontramos num momento crítico para alguns países e alguns povos no mundo. Esta não é apenas uma questão de planejamento de longo prazo, mas para ações que precisam ser tomadas imediatamente. E sabemos que as vozes conclamam oportunidades estendidas e um papel maior nas decisões que afetam as vidas de todos nós. Temos oportunidade de atender essa conclamação. Centenas de pessoas, milhares de pessoas conseguiram sair da miséria. E estamos criando a Fundação para Mais Progresso. Trabalhamos em conjunto para combater e terminar com a fome crônica, uma área na qual o Brasil apresenta uma liderança especial. Acredito que conseguimos acabar com morte infantil que pode ser prevenida. E passando para uma geração livre de HIV. Enfim, é um momento para sermos pragmáticos, mas também otimistas. Um futuro mais próspero está ao nosso alcance. Um futuro onde todos os povos vão se beneficiar do desenvolvimento sustentável, independente de quem são e onde estão. Mas sejamos honestos, nós sabemos o que é possível, nós sabemos o que podemos fazer, mas também sabemos que o futuro não é uma garantia. Os recursos dos quais todos dependemos, água limpa, oceanos, terras aráveis, um ambiente estável, estão sob uma pressão crescente. E é por isso que no século XXI, o único desenvolvimento viável é o desenvolvimento sustentável. A única forma de obtermos um progresso duradouro para todos é preservando os nossos recursos e protegendo o nosso ambiente comum. Portanto, nos juntamos aqui no Rio de Janeiro, para identificar formas práticas, para a promoção do desenvolvimento sustentável. Apesar de, às vezes, discordarmos, eu acredito que concordamos em princípios básicos. Não podemos ser limitados pela ortodoxia do passado. Nós devemos e podemos tomar decisões com base na pesquisa e evidência científica sobre aquilo que funciona. Acima de tudo, precisamos de parcerias ágeis, voltadas para a ação, que podem produzir resultados continuamente. O documento final, aqui adotado, contém muitos princípios importantes e propostas essenciais. O resultado mais importante dessa conferência é o exemplo de uma nova forma de pensar, um pensamento que nos levará a modelos importantes para ações futuras. Deve-se dizer, da Rio+, que as pessoas saíram daqui pensando, como diria Steve Jobs, não apenas pensando grande, mas pensando diferente. Temos que pensar diferente sobre como canalizar a força dos mercados. Lembrem-se, nos anos 60, assistências oficiais para o desenvolvimento eram responsáveis por 70% do fluxo de capital para as nações em desenvolvimento. Mas hoje, representa apenas 13%. E, ao mesmo tempo, os orçamentos para o desenvolvimento, na verdade, cresceram. Por que é assim? Bem, sabemos a resposta. Ao continuar a fornecer ajuda e assistência, os investimentos do setor privado, usando recursos direcionados e políticas inteligentes, catalisaram e criaram crescimento sustentável e inclusivo. Inclusive, os Estados Unidos consideram importante essa ideia. E hoje, eu lancei uma parceria entre os Estados Unidos e as nações africanas, usando 20 milhões de dólares em financiamento do governo americano, para dar início ao financiamento privado de milhões de dólares para projetos de energia limpa na África e em outras áreas. É parte da nossa contribuição para a iniciativa de energia sustentável para todas as Nações Unidas, que garantiram investimentos significativos para o setor privado na área de energia sustentável. Esperamos ver mais apoio resultando da Conferência Rio+, 20. Também observamos a força do mercado na aliança global para combustível para cozinha limpo, onde um milhão de famílias puderam adotar fogões limpos até 2020. Ao apoiar pesquisa de consumidores e criar incentivos para os fabricantes, estamos ajudando a criar um mercado para fogões pelos quais as pessoas poderão pagar e usar, e ao mesmo tempo evitar problemas de saúde para mulheres e crianças e permitir limpar o ar de fuligem. Além de usar a força do mercado privado, temos que pensar de outras formas como criar parcerias que nos ajudarão a resolver problemas que parecem ser intransponíveis. No Rio, os Estados Unidos lançou diversos projetos, desde desmatamento até mesmo resíduos sólidos e água residual. Nós também aumentamos os nossos esforços na área de segurança alimentar, ajudando os agricultores a se adaptar às mudanças climáticas e ao mesmo tempo reduzir as suas emissões de efeitos gás de efeito estufa. Esse ano, tive a honra de sediar e receber seis países no Programa Ambiental das Nações Unidas, quando lançamos a Coalizão de Ar Limpo. A meta é reduzir poluentes que causam mais de 30% do aquecimento global, assim como milhões de mortes prematuras e perda de produção agrícola. Sabemos que temos que continuar a trabalhar nas emissões de CO2, mas acreditamos que a nossa coalizão de ar limpo, que muitos países estão agora participando, e acolhemos todos esses países, em que podemos realizar ações pontuais, produzindo resultados em relação a metano, foligem e HFCs. Também precisamos pensar de outra forma sobre o desenvolvimento nas nossas cidades. Claro, sabemos que nas regiões urbanas temos a maior parte da população e onde boa parte do crescimento acontecerá, e onde as ideias inovadoras serão colocadas em ação. Na ação conjunta de sustentabilidade urbana, a presidenta Rousseff e o presidente Obama vêm trazendo autoridades de todos os níveis, estados, municípios, locais, se juntando junto com líderes industriais e urbanistas para encontrar formas criativas de gerar um crescimento econômico sustentável. Se, como eu vi anteriormente ou mais cedo hoje, que 70% das estruturas que serão necessárias em 30 anos para dar habitação e oportunidades econômicas para a população mundial, que ainda precisam ser construídas, nós temos, então, uma grande oportunidade e não podemos desperdiçá-la. Finalmente, a única economia próspera e sustentável é uma economia inclusiva. Portanto, precisamos pensar como vamos reconhecer as necessidades dos trabalhadores na economia informal, como que vamos usar todo o potencial e energia dos jovens, e como vamos agir nas evidências mais claras recentemente publicadas pelo Banco Mundial de que as mulheres são essenciais e as forças motoras por trás do desenvolvimento sustentável. Eu recebo e acolho o movimento e as ações das mulheres sob a família da ONU para expandir as oportunidades para as mulheres. E, apesar de ter o prazer de que o documento venha endossar a saúde reprodutiva e acesso universal ao planejamento familiar, para atingir as nossas metas, temos também que assegurar os direitos reprodutivos das mulheres. As mulheres têm que ser empoderadas para poder tomar decisões sobre quando desejam ter filhos. E os Estados Unidos vão continuar a trabalhar para assegurar que esses direitos sejam respeitados em acordos internacionais. Nada disso é uma discussão abstrata. Há muito em jogo, muito ainda a fazer. E muitos visitaram o centro americano aqui no Rio de Janeiro, observando as soluções práticas relacionadas a alguns dos trabalhos que discutimos e outras metas que temos em comum. Nós acreditamos que as soluções exigem uma ação de todos. Os governos, sim, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer mais do que a nossa parte, vamos criar o caminho para investimentos de energia limpa, vamos levar os interesses políticos e retirá-los do nosso caminho, os obstáculos, tecnologias e fontes que são usadas em nações de todo o mundo. Vamos usar o setor privado, especialmente as empresas de bens de consumo, como já concordaram fazer, para ter certeza que tenham uma cadeia de fornecimento sustentável, o tipo correto de embalagem e marketing que colocará um ônus menor na terra que compartilhamos. Vamos trazer as organizações sem fins lucrativos, as organizações da sociedade civil, diferentes grupos e associações de fé que estão comprometidos com a realização das metas de desenvolvimento sustentável que acolhemos. Nós sabemos que seremos julgados não pelo que falamos ou até mesmo pelo que nós pretendemos fazer. Seremos julgados pelos resultados produzidos para todas as pessoas não só vivas hoje e se vamos continuar cumprindo nossas promessas para as gerações futuras. É uma honra estar aqui com todos vocês hoje. E eu aqui, mais uma vez, reafirmo o meu compromisso pessoal e da presidência do meu país, do presidente Obama, para trabalharmos conjuntamente. Não podemos fracassar. Muito obrigada a todos. Eu gostaria de agradecer a secretária de Estado dos Estados Unidos da América e agora eu tenho a honra de passar a palavra à sua excelência Neven Mimika, vice-primeiro-ministro da Croácia. Obrigado. 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 Sr. Presidente, excelências, excelências, delegados, senhoras e senhores. A Croácia gostaria de, inicialmente, expressar sua profunda gratidão ao Brasil por organizar essa reunião significativa. O apoio contínuo da Secretaria-Geral da ONU através do processo preparatório é profundamente apreciado. No tocante à conferência de Rimas 20, esse é um momento histórico para a Croácia, que recentemente comemorou o vigésimo aniversário de sua participação na ONU. Como primeira conferência internacional da ONU que a Croácia participou como um país independente, na Eco 92, nós estabelecemos marcos contínuos para o multilateralismo da Croácia. A Croácia continua a reafirmar o seu compromisso com a Agenda 21 e os resultados subsequentes na área de desenvolvimento sustentável. E a Croácia vai continuar a trabalhar após a Rio+, 20 anos depois, a Rio+, 20 e seu processo preparatório apresentou à comunidade internacional com uma grande oportunidade e um desafio em desenvolvimento de políticas contemporâneas. O progresso foi alcançado em muitas áreas da pauta de desenvolvimento sustentável. Porém, hoje, a comunidade internacional ainda é confrontada com grandes desafios na erradicação da pobreza e em assegurar a integração plena das dimensões econômicas, sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável. Sr. Presidente, o resultado que será adotado por essa conferência, apesar de não estar de acordo com todas as nossas expectativas, contém elementos valiosos que vão servir como ferramentas para desenvolvimento de políticas estratégicas para traduzir o compromisso político da Croácia em ações concretas em todos os níveis. Porém, a história não termina no Rio. O trabalho verdadeiro está à nossa frente. Não podemos repetir a história e, sim, maximizar nossos esforços em usar esse documento resultante para acelerar a implementação em diversas ações. As principais políticas que levaremos conosco dessa conferência serão para desenvolver o crescimento social e inclusivo, gerar trabalhos com base em princípios já acordados. Em nossa opinião, essas são as partes mais importantes para o modelo de economia verde. O que é mais importante, reconhecer a economia verde pela primeira vez por essa conferência vai, com certeza, servir e abrir um caminho para o crescimento correto, que, se nos comprometemos com esse futuro, deve trazer uma gestão mais sustentável dos nossos recursos naturais. Importantes êxitos nessa direção com a adoção eminente do quadro de 10 anos dos programas para consumo sustentável que a Croácia acaba de acolher. A Croácia, senhoras e senhores, já embarcou nessa jornada ao implementar uma estratégia de crescimento verde do estado ano passado. Isso permitiu à Croácia dar início a atividades transsetoriais, trazendo uma reforma gradual de fazer o negócio como sempre e criar um futuro mais verde para os nossos cidadãos. Entre outras coisas, isso inclui o uso de tecnologias limpas, o uso de energia renovável, transporte sustentável, gestão de água e de resíduos e turismo e agricultura sustentáveis. O que seria importante destacar é a adoção de um plano ambicioso para chegar a 100% de gestão de florestas, 100% sustentável, das florestas governamentais. Ao ser um país, à medida que iniciamos o Ano Internacional das Florestas para a Croácia, a Croácia entende plenamente os benefícios econômicos e ambientais que nosso país se beneficiará. Nós também reconhecemos a importância da economia azul, que vai ampliar os princípios da economia verde para a preservação e uso sustentável de recursos marítimos. Como um país do Mediterrâneo com mais de mil ilhas no mar Adriático, a Croácia apoia o reconhecimento na Rio+, da importância de oceanos saudáveis, mares e áreas costeiras, assim como o uso sustentável dos seus recursos. O compromisso feito aqui para tomar uma decisão de acordo com a Convenção das Nações Unidas das Leis Marítimas, a UNCLOS, é um importante passo para a proteção da biodiversidade marinha. A Croácia apoia e subscreve plenamente as prioridades da União Europeia para o desenvolvimento de compromissos claros e concretos nas áreas prioritárias de energia sustentável, água, gestão de terras e ecossistemas, assim como eficiência de recursos, especificamente gestão de resíduos. Aqui, eu gostaria de destacar que os êxitos do desenvolvimento sustentável obtidos pela Croácia precisam fazer parte dos valores da democracia, direitos humanos, Estado de Direito, governança, igualdade de gêneros e empoderamento. Sr. Presidente, nós agradecemos o processo de estabelecimento de metas de desenvolvimento sustentável como sendo adicional às metas de desenvolvimento de milênio. Nós endossamos o acordo aqui realizado, sendo direcionado pelo documento final para as metas de desenvolvimento de milênio, especialmente ao lidar com as cinco áreas prioritárias. A Croácia acolhe nossos esforços coletivos de melhorar a governança institucional em níveis globais. O estabelecimento de um novo fórum de alto nível para o desenvolvimento sustentável deve buscar assegurar um envolvimento político de alto nível na revisão das implementações. Também deve servir como um catalisador para a promoção de ações mais coordenadas em termos regionais, nacionais e locais. A Croácia se junta a outros ao acolher o acordo para reforçar a governança ambiental internacional a fortalecer e atualizar o Pnuma com a base em Nairobi. O seu mandato fortalecido e conjunto de membros universais apoiados por contribuições financeiras estáveis e adequadas são passos importantes na direção correta. Porém, dado a urgência da proteção ambiental, nós vamos continuar a defender a criação de uma Organização Ambiental das Nações Unidas. Sr. Presidente, a Rio mais 20 representa um momento de decisão para um futuro melhor. Dado a grande sensação de urgência, a Croácia, de sua parte, vai fazer parte deste grande aviso e chamado para ação feita nesta conferência. O compromisso político renovado foi realizado aqui. A Rio mais 20 nos deu uma segunda oportunidade e talvez uma última chance. É absolutamente essencial e depende de todos nós fazer uma diferença verdadeira. Também, falando como pai, o legado que deixamos para os nossos filhos e seus filhos está em nossas mãos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos. Eu gostaria de agradecer o vice-primeiro-ministro da Croácia e gostaria agora de passar a palavra à sua Alteza Real, à princesa Shulaborna Maidon, vice-primeiro-ministro da Tailândia. Obrigado. 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 Senhor presidente, chefe de Estado, chefe de governo e ilustres delegados, tenho a honra de representar meu pai, sua majestade, e me dá grande prazer de trazer a delegação tailandesa para essa conferência. Gostaria de expressar nosso agradecimento ao governo brasileiro por sediar esta conferência e o secretário-geral desta conferência, Shah Jukang, e seus vice-coordenadores e diretores pela organização deste evento. Desde a conferência de 1992, a Eco-92, e nas últimas duas décadas, houve grandes mudanças sistêmicas ao sistema político, ambiental, econômico, político, e essas mudanças estão convergindo. Portanto, é importante que possamos tratar desenvolvimento global, nacional e regional, desse ponto de vista social e econômico, ambiental, de forma equilibrada, para assegurarmos que o desenvolvimento seja, de fato, sustentável. Aliás, o desenvolvimento sustentável tem sido praticado na Tailândia há muitos anos. Depois de sua filosofia, foi proposta pela Magistra Hei Kimpuri por Herder Day, já em 1974, ao perceber a necessidade de mudar práticas não sustentáveis para o desenvolvimento, Sua majestade colocou seu povo e a qualidade de suas vidas no cerne da sua agenda de desenvolvimento, atendendo às necessidades do seu povo, enquanto mantinha a harmonia com o meio ambiente. Esta filosofia destaca a moderação e a adoção de um estilo de vida sustentável como princípio maior por parte do governo e da população. Esta filosofia é relevante e pertinente, tão relevante e pertinente hoje quanto, então, e uma base importante para o combate da pobreza. O meio ambiente tem um impacto significativo sobre o desenvolvimento. Os limites planetários da atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera, angiosfera correm risco de sofrerem uma ruptura em breve, com consequências terríveis para a segurança e bem-estar do ser humano. O desenvolvimento só conseguirá ser feito com recursos humanos, portanto, para o desenvolvimento ser sustentável, a manutenção da saúde do povo é de grande importância. Caso contrário, o fundamento do desenvolvimento será enfraquecido. Enquanto que os parâmetros para os objetivos do desenvolvimento sustentável necessitarão de mais discussão, a importância crítica da saúde humana e do bem-estar humano no desenvolvimento sustentável devem ser incluídos. A conferência está dando uma oportunidade para chegarmos a um consenso internacional, para respondermos às mudanças globais, dos quais a mudança climática é a principal força motriz dessas mudanças. Essa conferência tem a oportunidade de concordar e tomar uma decisão ousada para a geração atual e as futuras. Precisamos acordar e apoiar uma economia verde e políticas de economia verde para o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza, capacitação em ciência e tecnologia e inovação, assim como a transferência de tecnologias que beneficiam o meio ambiente e são instrumentais para promover uma economia verde e o desenvolvimento sustentável. As Nações Unidas e suas agências podem desempenhar um papel importante na promoção desse esforço. Dentro da região, a Tailândia, através do seu centro de excelência, está disposta a cooperar neste empreendimento. Ao mesmo tempo, acreditamos que há muitos caminhos para a economia verde que precisam refletir as diferenças entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, com flexibilidade suficiente para que os países possam desenvolver suas próprias políticas. A Tailândia tem feito compromissos para o desenvolvimento sustentável e, de fato, vimos uma mudança do foco de desenvolvimento no nosso país em questões ligadas ao meio ambiente e pilares sociais. O desenvolvimento sustentável vem sendo cada vez mais reconhecidos e integrados na Agenda Nacional de Desenvolvimento. Eu gostaria de reiterar que, para sustentar o compromisso internacional para o desenvolvimento sustentável, o processo dos objetivos que recebe grande apoio, inclusive o mecanismo de diálogo, deve ser adotado. Igualmente, devemos adotar um processo que possibilitará os objetivos de desenvolvimento sustentável, e os objetivos do Milan serem alinhados até 2015, para poder dar um conjunto mais robusto de objetivos que poderão abordar e tratar das principais mudanças que ocorreram e os desafios e oportunidades que estão por vir. Temos a responsabilidade de deixar um legado incluído, saudável e próspero para as futuras gerações. Não devemos falhar na nossa responsabilidade para com o futuro. Muito obrigada por sua atenção. Obrigada. Obrigada. Madame la vice-première ministre de la Thaïlande. J'ai maintenant l'honneur de donner la parole à son éminente. Eu tenho a honra de dar a palavra à sua eminência, Odilo Cardeal Pedro Scherer, enviado de sua santidade, Papa Bento XVI. Sra. Vice-Presidente, silêncios, senhores e senhores. Sra. Vice-Presidente, silêncios e senhores. Nesta significativa conjuntura da história humana. Agora é o momento oportuno para tratar de diversas ameaças à família humana e à sua casa terrestre, o nosso planeta Terra. Agora, ameaças devidas à persistente injustiça da fome, da pobreza e subdesenvolvimento que continuam atormentando as nossas sociedades. A Santa Sé tem a firme esperança de que esta oportunidade possa proporcionar a ocasião para abandonar a hermenêutica da suspeita reforçada pelo alto interesse partidário e o protecionismo em favor de uma verdadeira solidariedade entre nós, especialmente com os pobres. Este é o momento de nos comprometermos com uma distribuição mais justa dos abundantes bens deste mundo e com a busca de um desenvolvimento mais integral que corresponda à dignidade de todo ser humano. Para Santa Sé, isto requer, acima de tudo, manter a relação adequada dos meios com o seu fim. No centro do mundo criado encontra-se a pessoa humana e, portanto, esta também se encontra no centro do desenvolvimento sustentável, como afirma o First Real Principle. Toda a vida humana, desde a concepção até a morte natural, tem o mesmo valor e dignidade. Qualquer novo modelo de desenvolvimento, como o da economia verde, deve ser alicerçado e permeado pelos princípios que constituem a base para a efetiva promoção da dignidade humana, nomeadamente, primeiro, o princípio da responsabilidade, inclusive quando devem ser feitas mudanças nos padrões de produção e consumo, segundo, a promoção e partilha do bem comum, terceiro, o acesso a bens primários, inclusive aqueles bens que são essenciais e fundamentais para a nutrição, a saúde, educação, segurança e paz. Quarto princípio, a solidariedade de âmbito universal, capaz de reconhecer a unidade da família humana. Quinto princípio, a proteção da criação em vista da equidade entre as gerações. Sexto princípio, o destino universal dos bens e os frutos da atividade humana. Sétimo princípio, que é correlato com o anterior, é o princípio da subsidiariedade, que permite às autoridades públicas, em todos os níveis, atuarem de forma eficaz para a promoção de todas e cada uma das pessoas e comunidades. Isto é ainda mais acentuado nas relações internacionais, onde a aplicação destes princípios, entre os Estados e dentro dos Estados, favorece uma adequada transferência de tecnologia, a promoção de um sistema comercial global, que seja inclusivo e justo, bem como o respeito pelas obrigações de promoção do desenvolvimento e a determinação de novos e inovadores instrumentos financeiros, que coloquem a dignidade humana, o bem comum e a proteção do meio ambiente no centro da atividade econômica. O papel único e fundamental da família, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma ser o grupo e a unidade fundamental da sociedade. Merece aqui uma menção especial, porque, de fato, educação, desenvolvimento, desenvolvimento humano começam na família, onde todos estes princípios são transmitidos e assimilados pelas gerações futuras, de tal modo que os seus membros assumam as suas responsabilidades próprias na sociedade. O direito à água, à alimentação, à saúde, à educação, estão intrinsecamente ligados com o direito à vida e o direito ao desenvolvimento. Por isso, devemos ter a coragem de afirmar estes direitos e de, necessariamente, afirmar uma dimensão ética inerente a estes direitos. Devemos ter em conta que há um fato evidente, que estes direitos estão a serviço da pessoa humana, de maneira toda especial. O risco de obscurecer esta relação justa apresenta-se de modo particular no caso do direito à saúde, onde se observa que a promoção de certa concepção de saúde está mais voltada para a concepção da economia e ameaça profundamente a dignidade humana. Esta sentença de morte imposta sobre vidas humanas mais vulneráveis, ou seja, aquelas que estão no santuário mais seguro que é o útero de suas mães, não pode, sob nenhuma hipótese, ser apresentada com a nomenclatura de cuidados da saúde, ou simplesmente saúde. Isto não realiza um verdadeiro serviço ao desenvolvimento humano, autêntico, nem ao seu verdadeiro apreço. Antes, constitui a maior violação da dignidade humana e um desserviço injustificável, uma vez que o desenvolvimento, em todas as fases da vida, está a serviço da pessoa humana e dela depende. Senhora vice-presidente, a crise econômica e financeira atual coloca em risco o grande progresso no desenvolvimento tecnológico e científico das últimas décadas. Enfrentar esses problemas de forma honesta e corajosa pode desafiar a comunidade internacional a uma reflexão renovada e profunda sobre o significado da economia dos seus objetivos, bem como uma renovação dos modelos do desenvolvimento, que não permitam que o porquê do desenvolvimento seja esmagado pela urgência do como das soluções tecnológicas. Esta análise não deve incluir simplesmente o estado de saúde econômica ou ecológica do planeta, mas exige também enfrentar a crise moral e cultural, cujos sintomas são agora evidentes em todas as partes do mundo. Este é, sem dúvida, um desafio complexo que deve ser enfrentado, mas a Santa Sé salienta a importância de passar de um modelo meramente tecnológico de desenvolvimento para um modelo integralmente humano, que tenha como ponto de partida a dignidade e o valor de cada pessoa. Cada indivíduo da sociedade é chamado a adotar uma atitude vocacional, assumindo livremente sua responsabilidade, uma responsabilidade, uma responsabilidade genuinamente solidária de um pelo outro e também por toda a criação. Senhora Vice-Presidente, em conclusão, a administração da natureza está confiada aos seres humanos, mas como tudo o que é humano, esta administração possui necessariamente uma dimensão ética. No exercício desse direito e dever está sempre implícita uma justa solidariedade entre todos os seres humanos, incluindo os que ainda estão por nascer. Isso supõe uma dívida para com as gerações futuras, que herdarão as consequências de nossas decisões. Neste sentido, consideramos que esta conferência oferece uma oportunidade impar para que os governos se unam para traçar o rumo para a promoção do desenvolvimento para todas as pessoas, especialmente as mais necessitadas. Mais uma vez, expressamos nosso agradecimento pela liderança do Brasil ao sediar esta conferência e, sinceramente, esperamos que ela ajude a promover o futuro de que todos juntos temos necessidade. Deus ilumine a todos. Muito obrigado. Agradeço ao enviado especial de Sua Santidade, o Papa Bento XVI. E também,, porque sua protegeram o seu respeito das políticas de Sua Santas do Brasil. O que é a nossa��릴 quoting? Agradeço ao enviado especial de Sua Santidade, o Carmeju値, o Rio Grande. ao enviado especial de Sua Santidade, o Rio Grande da Voz do Brasil. Oito, um adiado especial?